Olá, tudo bem? Aqui é o Suporte PJE e nesse vídeo vamos falar sobre o acesso ao sistema PJE através do CPF e senha. Mas antes, não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo. Se você é novo por aqui, não se esqueça também de fazer a sua inscrição no canal e clicar aqui no sininho. Vamos lá? O acesso ao PJE pode ser feito através do certificado digital ou por CPF e senha. Observe aqui na página inicial do sistema PJE, existe duas áreas, uma para certificado digital e a outra para o acesso através do CPF e senha. A diferença entre você acessar com certificado digital ou acessar através do CPF e senha é que, através do certificado digital, o sistema permite que documentos sejam assinados e peças sejam inseridas. Já o acesso através do CPF e senha permite apenas a leitura e acompanhamento dos processos, além de algumas tarefas de tramitação interna de processo. Outro aviso importante é que, as bases de acesso de cada instância do sistema PJE são distintas, são diferentes. Ou seja, é necessário o cadastramento da senha, tanto aqui no primeiro grau, quanto no segundo grau. Para cadastrar uma senha, clique no link solicitar nova senha. Irá abrir uma janela, onde você vai ter que inserir o seu CPF e o e-mail que você cadastrou no ato do primeiro acesso no sistema PJE. Inserir essas informações e depois clique em solicitar. Você receberá por e-mail um link para poder fazer o cadastramento da senha. Vamos aqui acessar o e-mail. Agora você vai copiar o endereço. E colar aqui uma nova aba do navegador. E aqui o sistema solicita o cadastramento de uma senha. Digite a senha de sua preferência e depois clique em cadastrar. Com isso, você vai ter acesso ao sistema PJE através do CPF e senha. Entre com o CPF e senha cadastrado e clique em entrar. Pronto. Conseguimos acessar o sistema PJE através do CPF e senha. Uma observação importante é que como você acessou com o CPF e senha, aqui no seu perfil do usuário, ele vai estar com a cor laranja. Significando que você acessou com o CPF e senha e não com o certificado digital. Se fosse com o certificado digital, ficaria verde. Tudo bem? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários. Obrigado e até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto